Opa, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Simão da Graça e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que muitos de meus amigos, principalmente brasileiros, têm me perguntado bastante. Eles várias vezes me perguntam, mas Simão, como é viver em Angola? Tipo, como é viver na África? Então, no vídeo de hoje eu vou listar aqui algumas coisas para... Ou seja, a forma ou o jeito correto de viver em Angola. Para você que quer visitar Angola, para você que tem o desejo de um dia conhecer Angola, então você tem que assistir este vídeo e não pule ele, ok? Então aproveita já e deixar o seu like, subscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, ok? Para não perder nenhuma notificação. Então, bora ao vídeo, né? Mas então, Simão, qual é o jeito certo de viver na África? Qual é o jeito certo de viver em Angola? Primeiramente, tem algumas coisas que vocês que já vivem há bastante tempo aí no Brasil, não só o Brasil, né? Brasil, outros países da Europa, Estados Unidos, entre outros, vocês já estão acostumados com uma qualidade de vida bem superior. Então, tem algumas coisas aqui que para você viver aqui em Angola e se dar bem, né? Viver aqui na África, não só Angola, e se dar bem, você tem que deixar de ligar para algumas coisas, tipo, não se preocupar com algumas coisas. A primeira coisa é o saneamento básico. Se você quer viver de boas em Angola ou qualquer outro país da África, é não ligar muito para o saneamento básico. Basicamente, não tem, né? Então, para você que se preocupa muito com o saneamento básico do tipo, isso para ter uma grande preocupação, então, já não vai se dar bem aqui em Angola, né? Então, o saneamento básico é o que deixa muita gente preocupada aqui em Angola, né? E eu vejo muitos estrangeiros, quando passam por aqui em Angola, não só para viver, né? Mas também para visitar, a turismo, principalmente, eles reclamam muito do tipo, uau, saneamento básico aqui, muita gente fala disso. Então, se você quiser viver em Angola, não liga muito para o saneamento básico, né? Isso é uma das coisas mais básicas que tem, né? Eu vou listar aqui algumas coisas e vocês vão deixar aí nos comentários se vocês suportariam, né? Viver num país que não tem saneamento básico nenhum. Então, eu vou listar aqui algumas coisas e vocês vão deixando ali nos comentários, ok? Outra coisa também que é muito importante para quem quer viver em Angola é respeitar muito os mais velhos. Nós aqui respeitamos muito os mais velhos. Todo aquele que não tem a sua idade, né? Principalmente, suponhamos, eu agora estou com 24 anos de idade, se eu me deparar com alguém que aparenta ter cerca de 60, 70 anos de idade, eu devo respeitar o máximo essa pessoa. E o que eu vejo muitas vezes é que ali no exterior, várias vezes, jovens discutem com mais velhos, né? Do tipo, mais velho fala algo para ele, ele vai responder ele com desrespeito. Isso aqui na África não, ou seja, na África não sei, né? Mas aqui em Angola não acontece de jeito nenhum. Nós respeitamos bastante os nossos mais velhos. Primeiro é a questão de respeito, depois é medo, né? Desde muito tempo nós aprendemos que os mais velhos devem ser tratados com respeito. Então, a gente já incultiu isso na nossa cabeça, né? Que não devemos desrespeitar eles. E outra coisa é mesmo o medo que a gente tem deles, né? Existem várias tradições africanas e uma delas é não desrespeitar o mais velho. Quando você desrespeita o mais velho segundo a tradição, né? Vai te acontecer muita coisa de mal. E acho que isso deve mesmo acontecer, né? Tomara que todas as religiões ou que lá deveriam cumprir com essa ritualidade. Então, respeitar os mais velhos é essencial para quem quer viver aqui em Angola. Isso é extremamente essencial. Outra coisa também que tu deve saber antes de viver em Angola é que se você gosta muito de estudar, aqui você vai ter que mudar um pouco a forma como você estuda. Aqui em Angola nós não estudamos para aprender, né? Agora vão já me crucificar. Ah, você que não estuda para aprender, estás a generalizar? Não sei, mas o que acontece? Aqui em Angola eu digo assim, nós não estudamos para aprender. Simplesmente estudamos para passar de classe. Aqui é um país que valoriza muito o nível acadêmico. Suponhamos que eu fiz mecânica, né? Tipo, eu estudei, fiz um curso de mecânica no ensino superior. Me formei em mecânica, né? Tenho um diploma, fiz licenciatura em mecânica. Mas eu não entendo nada de mecânica. Mas eu estudei muito, né? A base da cábula, que aí no Brasil dizem colar, né? Tipo, colei muito durante as provas. Eu não estudei nada, não sei nada. Mas desde que eu tenha o documento que prova que eu estudei, mano, nesse país você está bom. Então, para todo mundo que tem documento, mesmo sabendo ou não, venha para cá. E o que eu sei é que, fora de brincadeira, né? O que eu sei é que em outros países isso não acontece, né? Tipo, o mais importante é o nível de conhecimento, não o nível acadêmico, né? Já aqui em Angola, sinceramente, o que mais valorizam é simplesmente o papel. Tem muita gente aqui que estudou muito e não sabe nada, mas só que ele teve dinheiro para estudar. E aqui em Angola, estudar é uma coisa muito cara, né? Principalmente quando se fala de faculdade, mano. A universidade, né? Universidade, faculdade e tal, são cursos muito caros e pouca gente tem a possibilidade de estudar aí. E quando você estuda aí, logo que você termina a formação, também não vai te aparecer emprego porque aqui não há trabalho, né? Então, logo que você termina a formação, é bem mais vantajoso. Porque você pode encontrar trabalhos, né? Que não precisas ter a habilidade, só precisas ter a formação. Então, muitas vezes a gente aqui não se importa se estamos a aprender, se não, a gente simplesmente nos importa com passar de ano, né? Para nós isso é o mais importante. Então, se você quer vir aqui para Angola, saiba que não precisa saber muito. Desde que você estude muito, aí já tens um passo livre para o paraíso. Outra coisa também para os nossos irmãos que vêm me perguntando bastante, Simão, eu quero ir para a África, como é, como são as mulheres de cá? É que, aqui, para você viver de boas aqui em Angola, é que eles também, aqui fazem muita pressão para ter filho. Aí, está a passar aqui um carro. Então, aqui fazem muita pressão para você ter filho, né? Isso não significa que todo mundo tem que fazer filho, mas há muita pressão aqui. Para quem vive já aqui há muito tempo, né? Quem estrangeiro vive aqui há muito tempo, sabe do que eu estou a falar, né? Há várias pressões sociais para você ter filho. Principalmente, se você estiver próximo dos 30 anos, tipo, a partir dos 25 aos 40, 30 anos, é quase que meio obrigatório ter filho, né? Muita gente sofre isso aqui, principalmente vários jovens, né? Eles são bem incentivados, principalmente pela família, pelos pais, as mães, as avós já. Isso acontece em várias famílias africanas, não é só com os angolanos, né? Várias famílias obrigam os membros da família a terem filho, principalmente quando já estão nessa idade, né? Então, venha para Angola, venha fazer filho. Isso é muito diferente da cultura europeia, por exemplo, fora de brincadeira, né? É bem diferente da cultura europeia, porque eu sei que os europeus, por exemplo, não fazem muitos filhos, né? E quando vem a nossa realidade, né? Pessoa com 24 anos já tem cerca de 7 filhos, 5 filhos, então, eles espantam-se bastante com isso. Mas, para nós, isso aqui é bem comum, é bem de boas. Então, se você vai vir para Angola, já tem que saber disso, né? Que a qualquer altura pode fazer pressão para ter filhos. Ah, Simão, tudo que você falou aqui, até agora é de boas. Eu já estou acostumado, então, eu consigo me adaptar a isso. Para mim, é maior de boa mesmo. Então, outra coisa que eu também quero falar para vocês, quem quiser viver em Angola, tem que também saber lidar com a fome, né? Mas vai dizer, não, mas eu venho aí com muito dinheiro, eu venho aí com bastante dinheiro, então, não tenho por que lidar com a fome. Aqui tem várias regiões que é bem difícil conseguir alimentos de qualidade, né? E não só, né? Mas tem vários locais que é bem difícil conseguir alimento, então, você tem que saber lidar com a fome. Agora, já não, né? Mas há muito tempo, quando a gente era bem mais pequeno, a maior parte de nós já passou várias dificuldades, né? Já passamos vários dias com fome. Não é que não comemos nada durante o dia, mas é comer pouca coisa e quando come é algo que não é tão bom, né? Então, já estamos meio que acostumados a lidar com a fome. Então, se você vai vir aqui para Angola, um dia você vai ficar com fome, né? Um dia você vai passar com fome, ou um dia, sei lá, né? Mas um dia você vai ver esse tipo de situação. Então, é bom já você saber isso, né? Tem que se acostumar já a lidar com o mínimo de fome possível, né? Porque a gente já lidou com muita mais fome, né? Que nos dias de hoje, mas... Então, se você vem para Angola, já deve saber desse detalhe aí, né? Outra coisa também que é bem mais complicada, né? É a situação do trabalho, trabalho e emprego. Não sei bem qual é a diferença, mas é encontrar qualquer coisa para você fazer. Se você quer viver de boas aqui em Angola, não se frustre se não aparecer trabalho durante 20 anos ou 25 anos, ou o tempo todo que você estiver aqui pode não aparecer, né? Então, isso é algo que você não deve se frustrar, né? Porque é bem comum aqui. Muita gente estuda aqui durante muito tempo, ou a vida toda nunca consegue nenhum trabalho. Nem sequer estamos a falar do trabalho dos sonhos, né? É qualquer coisa para fazer. É bem difícil. Então, se você quer viver em Angola de boas, do tipo, vir já bem acostumado, então você tem que saber que provavelmente você não vai encontrar trabalho nenhum, né? Então, você tem que se acostumar com isso para viver aqui de boas e mais. Me dá razão, vai falar, uau! Se não fosse o Simão, eu devia me frustrar. Então, você já vai se acostumar a partir daí que você está aí para um país que possivelmente não encontres trabalho nunca. Pareceu um exagero, né? Mas é a verdade. Pessoal, olhem só. Eu estou a caminhar aqui, meu Deus. E está muita poeira. Está muita poeira. Não sei como é que as pessoas que estão conduzindo conseguem ver. Mas tem muita poeira. Olhem só. Estou a sair de lá e vou para cá. Há muita poeira, meu Deus. Vou para um sítio mais calmo e já continuamos a gravar. Oba, pessoal! Então, outra coisa, né? Que eu também queria falar convosco que até chega a ser bem polêmico e não é algo que eu concordo, né? É que se você quiser viver aqui em Angola, tipo, viver muito tempo e tal e não se incomodar muito com as coisas que acontecem aqui é a situação da poligamia, né? Você vai ter que se acostumar ou ser polígamo ou lidar com várias pessoas tipo vizinhos, amigos. A maior parte das pessoas que vão conviver contigo, né? São polígamos ou bígamos. Essas pessoas, no caso, que têm duas mulheres, né? Então, se você vai vir para cá é bom que você já se acostume com isso, né? Porque isso aqui é algo muito normal. É o mesmo que vos falo. Eu tenho vários irmãos que são polígamos, né? No caso, tem duas mulheres. Tenho vários irmãos. A maior parte dos meus irmãos, na verdade, são... Ai, meu Deus! Estou a expor eles aqui. Não sei se eles vão ficar chateados. Então, pessoal, você tem que se acostumar com isso porque aqui, realmente, isso é algo muito normal, né? Vocês, várias vezes, vão lidar com vizinhos, com amigos ou mesmo vocês vão se tornar polígamos e gostam muito de mulheres, né? Então, isso aqui é algo muito normal e eu vejo muito escândalo, né? Do tipo, quando as pessoas falam... Aí, já vi vários debates, né? Das pessoas falarem Não, poligamia, isso não pode. Isso não deve. Não sei lá o quê. Mas, mano, aqui, tipo, para nós é normal, né? Por exemplo, aqui em Angola existem dois tipos de casamento, né? Que é o casamento tradicional e o casamento civil. Este casamento civil que é aprovado pelo governo, ele, sim, não permite a poligamia. Mas, já o casamento tradicional que chega a ser mais importante para as famílias, ele permite, sim, a poligamia. Então, para nós, é algo muito normal, né? Tipo, falar... Ligar para o teu irmão. Mano, estás aonde? Não, estou na segunda. Tipo, estou na segunda mulher. Ou falar o nome de uma ou de outra, né? Então, para nós, aqui, é algo muito normal e informar do tipo... Onde é que ele está? Não, ele está na segunda mulher. Já sabemos quem é a segunda, quem é a primeira, né? Então, para nós, isso aqui é muito normal. E se você vai vir para Angola, não se esqueça de se acostumar com isso ou se tornar um polígamo. Brincadeira, hein? Brincadeira isso, né? Mas, aqui, é algo mesmo muito normal ser polígamo, né? Ou bígamo, essas coisas. Aqui é algo normal e a população nem sequer tem espanto com isso. Nem sequer espantamos nada com isso, né? É algo que já estamos totalmente acostumados. Então, deixei nos comentários se você conseguiria, tipo, conviver com isso normalmente, né? Porque eu vejo muita gente que criticam duramente as pessoas polígamas. Polígamos? Ou polígamos? Sei lá, as pessoas que têm várias mulheres, né? Então, deixe ali nos comentários. Então, a última coisa que eu também gostaria de falar aqui com vocês é que, para quem quer vir realmente em Angola, né? Principalmente as pessoas que estão a sair do Brasil, Estados Unidos... Não, Estados Unidos nem tanto, né? Mas Brasil, Portugal ou outros países da Europa é que devem ter muita, mas muita paciência com os políticos. Mas, realmente, isso é algo que eu não posso falar muito com o risco de vida. Então, deixa aí o seu like, subscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O arroba do meu Instagram está a aparecer ali na descrição. E tchau, valeu!